Vamos falar da maratona do brinquedo agora aqui da NDTV Record TV e ó gente, você gosta de ir no cinema? Eu amo ir no cinema, agora tem que doar brinquedo para ir no cinema aqui em Blumenau. Quer saber detalhes dessa história? Acompanhe a reportagem então. Tem carrinho, quebra-cabeça, boneca e jogos de tabuleiro. É claro, nós estamos em uma loja de brinquedos, um paraíso para a criançada. O fato é que os brinquedos estão cada vez mais caros e diversas famílias acabam não conseguindo comprar o que as crianças desejam. É nesta hora que a solidariedade da comunidade torna-se necessária. Por isso, o Grupo ND promove a 11ª edição da Maratona do Brinquedo. Uma campanha já consolidada que visa arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para agraciar crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos dois anos, a gente está vivendo essa pandemia, a gente quer alegrar as famílias. Muitas vezes um pai é uma criança feliz e supera várias coisas ruins que já aconteceram. Por conta da pandemia, os brinquedos devem ficar isolados durante alguns dias, para evitar qualquer tipo de contaminação pela Covid-19. Os brinquedos fazem parte da infância de praticamente todas as crianças. Eles estimulam o nosso lado cognitivo, lúdico e até criativo. A cada brincadeira feita, fica uma memória que é eternizada na vida dos pequenos. Por isso, a cada brinquedo que você doa para a Maratona do Brinquedo, pode fazer muita diferença na vida daquelas crianças que, infelizmente, não conseguem comprá-los. Se é dando o que se recebe, todas as pessoas que doarem brinquedos no próximo sábado, dia 18 de setembro, vão receber o ingresso para o cinema Arcoplex. Tudo graças a uma parceria com o Shopping Parque Europeu. Quem estiver passeando pelo shopping e quiser doar e fazer o bem, é só vir aqui procurar próximo ao cinema e próximo à praça de alimentação e também aqui no nosso piso térreo do shopping. Esses brinquedos podem fazer a felicidade de outras crianças, né? Em Blumenau, são 20 pontos de coletas espalhados pela cidade, esperando pela sua doação. Os locais você consegue conferir no portal ndmais.com.br. É histórico no grupo, né? Sempre se preocupando com o próximo e ajudando essa força da comunicação que nós temos em todo o estado para ajudar as famílias.